A perna e a fera já viu, mas você já viu a fera, que despertiu, gostaria de eu ver? Ai, gente, gostaria de eu ver? Então a gente vai bem devagarzinho, pra não agostar a fera. Vamos, vai andando, devagar, bem devagar, isso, na perdida também, repete, vem, a fera.